Se você procura uma linha completa de produtos ortopédicos, olha só, a Ospmed tem tudo pra você. Em algum momento da vida a gente sempre precisa de um item desse, ou pra pequenas lesões, ou pra prevenção também. Fala pra gente um pouco do que encontra aqui na Ospmed, Lucas. Olha, aqui a gente encontra toda uma linha completa de ortopedia, tá? Desde joelheiras, temos também o colete put, que tá aparecendo aí na sua tela. Esse colete aí é bem legal pra postura, vértebra, coluna, bem completo. Temos também os corretores posturais, tá? O pessoal tá procurando bastante órteses em geral também. E além de tudo isso, temos também as linhas fitness, né? Pra quem procura um exercício dentro de casa, um fortalecimento. E além disso, também alguns itens em pilates. Olha só! Bola de pilates e outras coisas. Tem muitos itens, gente. Olha, é até difícil citar todos, né, Lucas? Porque é tão completo, então saiba se você precisar de qualquer item neste universo, a Ospmed atende você. E antes de encerrar, um recadinho pra você neste mês de setembro, pra você que precisa comprar uma cama hospitalar para tudo, que vai ter uma super promoção especial das camas com duas manivelas pra você. Depois a gente conta melhor essa história. A Ospmed fica onde, Lucas? Avenida de Silo, número 504, na Vila Pavão. A Ospmed, espero por você. Olha só, completo e tem muito mais. E sempre com os melhores preços e o melhor atendimento. Isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá.